Ano novo, vida nova. Pra começar 2014 com força total, muita gente saiu de casa e veio para cá. A agência do trabalhador de Francisco Beltrão está assim desde o começo da semana. Só na segunda-feira, quase 200 atendimentos foram contabilizados. Muitos beltrunenses vieram procurar um novo emprego. Eles estão atrás de oportunidade, e aqui é o lugar certo. Há vagas em diversas áreas. Desde o setor de supervisão e produção industrial, até para vendas e prestação de serviços no comércio local. A maioria das vagas que a gente tem é para a área de produção, para a indústria. Depois disso vem o comércio, que a gente tem várias vagas para a área de vendas, de gerência, de estoquista, no próprio comércio. Depois disso vem a prestação de serviços, como eletricista, encanador, empregada doméstica. E o pessoal procura bastante essas áreas. Uma questão que tem bastante é para o setor financeiro e administrativo, que a gente tem pessoas bem qualificadas, inclusive vagas bacanas, para estar oferecendo na agência. Os interessados em garantir o novo emprego devem comparecer na agência do trabalhador, em horário comercial, com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Para fazer o cadastro na agência, a gente sempre pede que traga a carteira de trabalho. Quem ainda não tem cadastro, trazer CPF, RG e um comprovante de endereço. E sempre que precisar do serviço da agência, trazer em mãos a carteira de trabalho, para a gente comprovar a experiência, para ver se está no perfil da empresa que está pedindo a vaga. Chega aqui, fala para nós qual é a intenção, o que ele gostaria de estar trabalhando, o que já trabalhou. E a gente informa as vagas que nós temos disponíveis. Se a pessoa tiver interesse, a gente já encaminha para uma entrevista com a própria empresa mesmo. Esse ano, a gente está começando agora essas atualizações de ligar para a empresa, deu certo, não deu certo, quem que ficou na empresa. Mas a gente tem uma aceitação bem bacana, sim. O pessoal procura agência, a gente liga para a empresa várias vezes, falando que a pessoa tem uma experiência bacana e eles acabam ficando na empresa. Superamos a expectativa de colocação no mercado de trabalho. Obrigado.